Tantas obras boas, mas tantos finais ruins. Você já pegou uma obra assim? Vamos falar disso agora, se liga aí. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje vamos discutir porque existem tantos finais ruins nos nossos queridos mangás. Mas antes disso é claro, é novo. Se inscreve no canal, já é inscrito, deixa um like maroto pra nós. Então quem nunca se deparou com aquela história maravilhosa, aquele desenvolver de personagens, aquela mistério, tudo aquilo que envolve uma história, tudo que faz nos atrair pra aquela história, aquele ciclone de ideias e no centro dela um final totalmente inesperado, um final que a gente não queria, um final ruim. Afinal, finais ruins fazem parte do nosso cotidiano na leitura, não só em mangás, em HQs e em livros também. Mas o que leva um autor, que está escrevendo ali sua obra-prima, a dar um desfecho ruim ao livro, ao mangá ou a sua HQ? Alguns teóricos dizem que as partes principais de uma história são o início e o fim. O início porque será o que vai fazer as pessoas se interessarem pela sua história. E o final porque será o desfecho, a impressão definitiva da sua obra. Então a parte mais importante com certeza será o final. Mesmo tendo toda aquela obra-prima, todo aquele desenvolvimento no meio da história, o que você vai levar pro resto da sua vida vai ser aquele final que você não esperava. Muitos autores optam pelo bom e velho clichê. Afinal, o que é o clichê? O clichê é alguma coisa que já deu certo e eles não querem arriscar, não querem fazer alguma coisa diferente e acabam usando em suas obras. Qual o final mais comum que se vê? Todo mundo vive feliz pra sempre. É um dos finais mais comuns que vemos nas obras. Todo mundo vive feliz pra sempre, como num conto de fadas. Ou o bom e velho clássico, tudo não passou de um sonho ou delírio. O personagem acorda e tudo era um sonho. Ou aquele final que o nosso protagonista tinha múltiplas personalidades e não sabia. Ou aquele chocante final em que o protagonista se suicida. Ou ele não se suicida, ele morre de uma maneira abrupta e inesperada. Ninguém esperava e o personagem morre no final. Ou aquele final que Deus chega e resolve tudo no estralar de dedos. E mais um diretamente dos contos de fadas. Aquela boa e velha lição de moral. Termina te dando uma lição de moral que você vai levar pro resto da sua vida. Talvez como uma decepção. Mas você vai ter que engolir aquele final. Então esses são possíveis clichês que acontecem em todas as histórias. Qual história você lê e não tinha um clichê desse? Um desses que eu citei. Inovar é difícil. Porém, mesmo que inove, pode não agradar o público. Mas todo mundo quer inovação. Ninguém quer o velho clichê. Mesmo funcionando, não querem. Mas vamos dar um exemplo agora da gente mesmo lendo. O que a gente espera de um personagem? O que a gente espera de uma conclusão de história? Talvez o final seja ruim simplesmente porque Temos aquele vínculo, criamos um vínculo com o personagem, com a história, com o desenrolar. E na nossa cabeça, nós mesmos criamos o nosso próprio final. Quando lemos as últimas páginas, vemos que não é aquilo que tínhamos imaginado. E aquilo se torna uma grande decepção. Posso dar um exemplo de mim mesmo. Com o Naruto. Naruto eu esperava uma grande festa com todos os Jin Shurikis e as pestas de caudas fazendo um círculo. Naruto recebendo a nomeação de Hokage. Jiraiya reaparecendo com um prato de lame. Ele não estava morto. Esse é um final que eu imaginei sim, que eu queria ter visto. Todas as pestas de caudas reunidas. Um final feliz. Era um final feliz que eu queria. Naruto não teve um final triste, mas teve um final decepcionante na minha opinião. Era o final que eu esperava depois de toda aquela delongue. E quando eu vi aquilo, eu fiquei extremamente decepcionado. Ou vamos um pouquinho mais longe de uma obra que vai demorar ainda acabar. One Piece. Um final que eu imagino Luffy se entregando para o Kobe, seu amigo de infância. Porém, antes disso, dando seu chapéu de palha para um jovem pirata continuar a herança dos piratas. Enquanto isso, Kobe leva Luffy para ser executado. Um final muito parecido com o do Roger. Um final que eu já imaginei, mas que talvez não aconteça e seja decepcionante para mim. Porque eu fico matutando isso ao longo dos anos, ao longo de toda a obra. E quando chega, acontece uma coisa inesperada e não é nada do que eu queria. Então acredito que os finais serem decepcionantes são muito por parte nossa. Cada um tem um gosto, uma preferência. Cada um imagina um desfecho para o seu personagem favorito. E quando não acontece aquilo, ficamos extremamente decepcionados. Infelizmente, histórias são muito boas, mas às vezes o final nós mesmos criamos na nossa cabeça. E não conseguimos mudar o fato que aquilo não vai acontecer com o nosso personagem preferido. Não vai acontecer aquilo. O personagem simplesmente teve um final diferente do que queríamos. E vocês, já tiveram algum final decepcionante? Já tiveram muitos, né? Eu vejo sempre a galera falar de Gantz, que Gantz teve um final horrível. Do próprio Naruto. Quantas obras a gente já não leu aí. Passou tempos e tempos lendo para chegar no final e desfecho ser totalmente diferente. Posso dar um exemplo também de Stephen King, que é o meu autor favorito de livros. Stephen King é muito difícil você pegar uma obra que o final agrade todo mundo. Os finais são plausíveis, mas são ok. Não tem aquele final épico. Eu não consigo me lembrar de uma história que teve um final épico e eu falo, uau, que final. Eu não consigo. Justamente por isso. Porque geralmente os finais nunca são impressionantes. Nunca são da forma que queremos. Mas deixem nos comentários os finais que vocês acharam mais decepcionantes. Eu sei que Gantz vai liderar isso daí. Deixem nos comentários, porque eu vou pegar essas obras de vocês e faço vídeos comentando o final dessas obras. Vamos destrinchar essa história. Vamos ver o que aconteceu para esse final ter sido ruim. Tá bom, galera? Queria agradecer para vocês terem assistido mais esse vídeo. Obrigado por comentarem. Obrigado por criticarem. São vocês que estão melhorando o canal e eu busco sempre melhorar. Eu odeio ser criticado, mas isso faz muito bem para mim porque me faz melhorar. Então eu estou tentando me aprimorar e deixar os vídeos mais legais para vocês. Tá bom? Então mais uma vez obrigado e fiquem ligados nos próximos vídeos. Valeu e fui! Valeu e fui!